Já fiquei maluco, o que cê fez comigo? O que cê fez só louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda O que cê fez com a boca? Eu faço cojitinho Com amor e carinho Nós dois ou escurri Abora isso aí Chama O curso do ar de você Pusimar com mim Quando eu te encontrar Cê fez só de logo assim Tô apaixonada no barbinha branca Empurra, empurra, bota, bota Empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixie pra mim Empurra, empurra, bota, bota Empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixie pra mim Ai, gostoso Sobe no dia de mestre Sobe no dia de mestre A espécie Tudo que eu tenho Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devemos dobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestígio Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Essa é a Thaís da Maravilha, junto com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai se encontrar É fuga na dona de casa, vou atrás das putas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada com as putas de casa Essa é a dona de casa É fuga na dona de casa Beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta, a terra, a bolsa Vem deslizando, que eu tô gostando Vem, ela me pede, só para não E vem, 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 Faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upacavalim Upa, upacavalim Upa, upacavalim Sentando no macetinho Upa, upacavalim Upa, upacavalim Upa, upacavalim Galopando gostosinho Vem ter cinco segundos Vem pro palco, vem Mostra sua maldade Só de todo aquilo que eu falo Com mensagem Que se fala que me toma Não me conta essas bobagens Toma, 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 toma Tome rebu, tome rebu Tome rebu Tome rebu, tome rebu Tome rebu, tome rebu Tome rebu Baby, 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 take it, take it, love and love me Quando seu corpo suar de você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Seu corpo suar de você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá, a mão por eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós remutada 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Pode vir me macamitando, Bota tudo na minha shop Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, metter, 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 metter Vai ter que descer, vou me segurar Se você tem nome de simpática Deixa eu caber com gosto de quero mais É bola, 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 bola pro pai É bola, 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 bola Esse ano, esse ano, esse pai É bola, 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 bola É a tatuagem, suísque e remecipe Se ficava em ave toda de graça Quando essa que tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? O que nós tem que você quer neném? Felipe Play, muita nota de cem Quando essa que tocar no baile Ela vai tirar calcinha Caralho O que nós tem que você quer neném? Se você me chamar Eu não vou negar É só tu deixar no sinão Não pode explorar E se for postar Vai ser só nos melhores É que eu não me esqueço Da tua sentada Se eu escolhi a cachorrada Se eu não aguento mais Ficar sozinho, trancado em casa A culpa é sua E se eu tô na noitada Tem medo e feliz Tá te deixando mago Pronto no baile Pega a porta envolvido Ela fez pina Mas vai fazer bandido Passa a raiva Você também tem cita clara Quero dar pra trovar do tempo Só por tenta Pronto no baile Pega a porta envolvido Ela fez pina Mas vai fazer bandido Passa a raiva Você também tem cita clara Quero dar pra trovar do tempo Só por tenta Senta, 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 senta Senta a maçã no bicho Senta, 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 senta Senta a maçã Seja a cria tão falando Que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente Vem chamando o camãozinho Mas votei com o DJ Olha assim que você quer Mas votei com o DJ Tá com vergonha de me ver Incrivelmente é nós ao nascer Incrivelmente é nós ao nascer Repou, 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 repou Repou, repou, repou Repou, repou, repou Repou, repou, repou Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu só não vendo tu sentar Safada, limaventa, deixa eu te amar Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda Até na pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando geladinho Vem deslizando Eu tô gostando Vem, ela me pede A solta, solta, solta no pancadão Tenta demais Eu já tô leve e sagaz Tô louca, abusada Tô com o meu pai Sem parar Tô dançando pra frente Pra dar Altura, solteira na pista Vai ficar, vai ficar Me olhando Saindo com as minhas amigas Eu tô livre Vou curtir minha vida Hoje minha tropa Que vai bota pra ser vó Altura, solteira na pista Eu tô solteira na pista Saindo com as minhas amigas Eu tô livre Vou curtir minha vida Hoje minha tropa Que vai bota pra ser vó É difícil pra você ver O mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seu desejo Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me torna Só que agora eu não tenho mais Tô fanático 50% safada 40% maluco É do que sobra Toda dramática Não é de empática Fica de canto Se eu não tô lá Vi que eu soco o nemo E faço gostosinho Já bolei um da Ford Sei que tu gosta do grito Mima esquentando a cara do love Vai mal, velhinho Vai mal, velhinho Sei que eu tô suado E você curte mais de mim Vai mal, velhinho Vai mal, velhinho Quando eu te encontrar É sequência de love Só só de vai em cima Quando eu vi a safada Vai na posição A novinha que com a série É com a novinha A safada tá cheio de tensão Então soca, soca no rabetão Que mais? Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Soca com pressão Então soca, soca no rabetão Que mais? Soca com pressão Então soca, 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 soca Soca no rabetão Ca no rabetão Ca no rabetão Ca no rabetão Tom, Tom, Tom Toca, soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Então soca, soca no rabetão Que mais? Tenta com pressão, tão só calaca na venda Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro Me viu na TV, ele gosta assim De quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado, de lado Te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Eu tenho ansiedade, vou provar pra dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro refei Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me só tarder 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 Quando eu sentar, você vai no TV Hoje tá no fim, eu não vou esperar ninguém em mim Meu papai te soca fundo, eu vou pegar das diferenças Porque eu vim de outro mundo, eu vim de quatro pra mim E eu vou botando o que vou playing Oh ei, 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 oh ei e os dois Jesus قitat Bandido não dança, dança bandido gingue e balança Pelas que mexe da vinha Vai sentar no sla Vem cá me caca Vai me caca Vem cá me caca Dá para fora por cima do pau Vem cá Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ela não me sempre perde demais, bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois a carro fica na minha Vai ter que descer, vou me segurar Senti não me encarar, senão vou me apurar Vai ter que descer, vou me segurar Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, 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 soca Vem de longe pra me ver, meu coração não aguentar Foi bom, nós dois no meu particular O meu afeto por ti é difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é foda Tu sentando, sentando, sentando sem pagar Então explica aí amiga, porque eu quero de novo Vou chegando com jeitinho, com carinha de anjinho Faz ilumina levada, o IP sem cacarraba Mentida colocada, mentida agotada Mentida agotada e depois acaba na cara Tá gostosa, brota, brota, tá caixanta vai Brota, tá gostosa, brota, brota, brota Cadê ficar no beat? Tá gostosa, brota, 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 brota Tá gostosa, brota Putaria do carai, em Brássiu foi no passinho Penetrada na novinha, ela achou gostosinho Putaria do carai, desloquei o meu ombro E se ela dá na novinha, ela achou gostosinho Pincelada na novinha, ela achou gostosinho Fica só difícil pela cabeça, derra-dela, lubrifica Fica só difícil pela cabeça, derra-dela, lubrifica A piste iniciada é só bruta Sabe que minha mão não aceita Só se eu for cantar do controle Vou perder minha pontua Me leve a atenção que eu procuro as lágrimas Desce, desce, talarica Com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde Se não há fiel descove, Csfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tomara que passe mal, todo mundo tá sabendo que tu é minha paga-pá Ela tá tipo picapá e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer, e fazer Tu vai de fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer, e fazer Eu vou tentar, vou rebolar, eu vou tentar, vou rebolar Tu vai tentar, vai rebolar Eu vou tentar, porque eu sou envolvido Quer sentar pra tropa e quer tudo comigo Então é bola piranha, conheça a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é bola piranha, conheça a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é bola piranha, conheça a tua fama Uma sentada do gama com a boca te impressiona Então é bola piranha Ela quer tomar, toma Toma, 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 toma Ela quer tomar, toma Então faz a busca, toma, toma Ela quer tomar, toma Se for magrinha, me fala como é que é fuder contigo Ela já corta a pau Pede a atenção com a pinhão e a sapada Naquele pique não soa no vento Mano da porquias, não tá tocando Vou te arrebentar, bateu, sacateu Caralho, ela quebra O topo não ia ser foda Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá rosto com a porrada checa Na roca, toda minha piroca Xerequinha nervosa Xerequinha nervosa Tá rosto com a porrada que você pra fazer o pedido Eu gosto de te ver molhada De roupa eu nem trocava pra fazer Ela quer alguém pra poder Eu gosto de ser esse cara Só fica apaixonado a beber Pede reclamando Chuva no sul Aqueceu Eu só vou prestar quando os rolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Eu só vou prestar quando os rolê acabar Porque do jeito que tá, tá bom Tô vendo gente namorando Querendo me namorar Um monte de pra sempre Eu não dou mês pra acabar Eu até queria Mas deixei pra lá Melhor não ter ninguém Do que ter que compartilhar Porque tem ninguém Vamos nessa, baby Now watch me whip Now watch me nene Now watch me whip Watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar minha chota na tua piroca dura Vou chacoalhar minha chota na tua piroca dura Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara Se não vou me apaixonar É só por você A luz do ar Que as estrelas compram a se amar Mas vai choca, vai choca, vai choca, vai A tela é foda Olha pra mim, mulher Fala quem que tu ama Rebola com tudo dentro O fim do dever é a paz Ela é um perigão Cuidado quando me aperta O fim do dever é a paz Ano novo Vida nova Ano novo Vida nova É só conta tio novo Quem perdeu que chora É só conta tio novo E quem perdeu que chora Vem Dois mil e vinte e um Vem Vem Dois mil e vinte e um Tira a roupa com tua vaga Eu já sei demais do que você Você tá vindo com a vantagem Que neguidade vai tirar você Porra, lindo, você sabe O seu plano fica até tarde Rola, vale a satanagem Sei que você não consegue esconder Vamos assim Vamos ver uma delícia Toda a nossa palavra Tira a roupa com tua vaga O seu plano fica até tarde Colocando sem parar E sem vínculo Nenhum tu só não pode se afegar Colocando, colocando, colocando Colocando sem parar E sem vínculo Nem Não vou nem ver Não siga mais Eu só lamento É que eu não tô me envolvendo Nem tenta me conhecer Então, então fica de correto Que eu boto adentro Eu só com o pelo, eu boto o pelo aqui Que ela sabe que eu sou violento, mas retraga Minha paixão de cabelo fica de cor, porque eu boto adentro E meus mano manda, isso 2W te pedi Só comporta a bunda no chão De um jeito fenomenal, porque sensate de ladrão Morena, marrom, bombom Tu jogando tá muito bom, jogando tá muito Isso 2W, foi na hora do mal que ela se apaixonou Me chama, me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, onde eu pulo e vou se foca Vou de cenoura pra dentro, tiro a cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo, conhecido a sua pipoca É na onda do piripau, que babai no pau É na onda do piripau, que babai no pau Baby, tu me encantas, cantas, cantas Eu não sei como explicar, só sei que me encantas Cantas, cantas, cantas Agora diz, tamo, vilão, mim mesmo, faz cara de ladrão Ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a poxia de cansa na mão Sua movada, joga o poposão Cega a sua, sobe o morro pra sentar Só que os caras não podem proporcionar Faz ela sair pra ganhar aloe e vi Eu não sei como explicar, só sei que me encantas Só que os caras não podem proporcionar Eu não sei como explicar, só sei que me encantas Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Saranota, na minha gl época, saranou Fuziu ela, saranã ponta Ta gl época, é minha gl época, não conto Fico, 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 f Fibribe, 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 Fibribe. Fibribe, 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 Fibribe. Fibribe, Fibribe, Fibribe. Fibribe, 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 Fibribe. Fibribe, Fibribe, Fibribe. Fibribe, 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 Fibribe. Fibribe, Fibribe, Fibribe. Fibribe, Fibribe, Fibribe. Fibribe, Fibribe, Fibribe. Fibribe, Fibribe. Fibribe, Fibribe. Fibribe, Fibribe. Fibribe. Fibribe.